A caminho do Pan, na reportagem especial de hoje, você vai conhecer os atletas que serão destaques de Jogos Pan-Americanos de Lima. Entre os brasileiros se destacam o ginasta Arthur Zanetti, a nadadora Etienne Medeiros e o canoista Isaquias Queiroz. É noite. E se o céu está limpo, o Rafael gruda o olho no telescópio. Um dos trabalhos do astrônomo é observar as estrelas. Do ponto de vista técnico da astronomia, uma estrela é uma bola de uma mistura de gases muito quentes, que a gente chama de plasma. Mas e na definição mais romântica, Rafael? A estrela é algo que brilha e nos encanta. Estrelas, o universo está repleto delas. Algumas vivem pertinho da gente. Vocês consideram uma estrela do esporte? Não, de vez em quando. Ser uma estrela? Que isso. Do brilho das argolas, o ginasta Arthur Zanetti. Antigamente ninguém sabia que era Zanetti. Hoje em dia a história mudou. Hoje em dia quando a gente entra em uma competição, a gente é os principais, né? É onde que o povo olha e no pano vai estar lá para brigar. E do reflexo das águas, a nadadora Etienne Medeiros. São dois ídolos do esporte brasileiro que vão estar no Pan de Lima. Quando um esportista, ele se destaca, ele faz algo que sai do comum, que ele leva ele a ser chamado de estrela, ele também de certa forma encanta as pessoas, né? O Zanetti já fez isso algumas vezes. Ouro nas Olimpíadas, no Mundial e nos Jogos Pan-Americanos. A Etienne Medeiros também, campeã Pan-Americana e Mundial. Então... A Etienne é uma estrela, sem dúvida. Da natação, a nossa principal atleta hoje. Eu vejo do que é o peso de você ser um atleta melhores do mundo, de ser a referência no Brasil. Então, para mim, hoje é muito tranquilo estar nesse processo de ser uma referência, de ser vista como uma estrela. É difícil ver assim a olho nu, mas acredite, está lá em cima a relação mais simbólica e precisa das estrelas com o esporte. Na verdade, é uma constelação que representa todos os atletas que vão disputar o Pan de Lima. Leva o nome de um herói da mitologia grega, Hércules. A figura de Hércules aparece numa constelação formada por pelo menos 12 estrelas. Com a ajuda de um programa de arte, a gente consegue ligar uma a uma até formar esta imagem. Para os astrônomos, essa seria a representação de Hércules. Essa constelação, o mito dela, está associado à criação dos Jogos Olímpicos. Porque, para os gregos, para os antigos gregos, Hércules foi o fundador dos Jogos Olímpicos. No Pan de Lima, atletas de 38 modalidades viverão dias de Hércules. Da Argentina, vem Paula Pareto, atual campeão olímpica de judô e trimundial na categoria até 48 quilos. Os argentinos também terão na seleção masculina de basquete, o veterano Luiz Escola, campeão olímpico. Da Colômbia, Mariana Parron, bicampeão olímpica de ciclismo BMX. Outro brasileiro de destaque é Isaquias Queiroz, com dois ouros pan-americanos na canoagem. Eu sei do meu potencial, mas você se matar o ano todo, chegar em uma Copa do Mundo ou Mundial, os Jogos Pan-americanos e ganhar a medalha, você vê o quanto valeu a pena sofrer, né? Porque, pô, até de alto rendimento dói muito treinar. Dos Estados Unidos virão duas lendas. Justin Gatling, campeão olímpico e bimundial de velocidade. E Nathan Adrian, que já coleciona cinco ouros em Olimpíadas e outros cinco em Mundiais. Os dois vão disputar pela primeira vez os Jogos Pan-americanos. Vão dar mais brilho à competição. Essa estrela aí vai brilhar em Lima? Com certeza, com certeza. Eu pretendo, eu tô treinando muito bem, tô bem preparado. Esse pessoal todo já faz parte de um grupo seleto de outros grandes astros mundiais que já disputaram o Pan. Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos, ainda nem era famosão quando foi ouro com os norte-americanos em 1983, em Caracas, na Venezuela. O velocista Carl Lewis, recordista olímpico também com nove medalhas de ouro, esteve em Indianápolis, nos Estados Unidos, em 1987, e levou dois ouros. Foi lá também que brilhou o brasileiro Oscar Schmidt, ouro com basquete. Estrelas. É só olhar pro alto que elas estão lá. A partir da próxima semana, você já sabe, hein? Lima estará mais radiante do que nunca. Com sol e estrelas no céu, nas pistas, nas piscinas, nas quadras, todas vistas aqui. Record TV, emissora oficial dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019.